Então galera, acabei de furar aqui, já coloquei um parafuso aqui na ponta, para fixar meu trilho inferior. Parafuso e busto é 06, pode ser 05 também. Parafuso e busto é 06, pode ser 05 também. Já vou colocar direto por cima mesmo, sem a necessidade de tirar o trilho. Meu trilho já está fixado, meu vidro já corre aqui legal, não corre imprensado nem nada. E agora vou botar aquele tapa canal aqui, que eu fiz lá, com aquela dobrinha. Agora vou colocar o tapa canal e caiu lá dentro. Vou colocar aqui agora, muito simples. E aí 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 Essa região aqui acabou... Na hora que eu furei meu... Meu trilho fechou um pouquinho aqui, ó. Mas ele vai entrar. Tem que entrar. Zinha E aí E aí E aí Aí E aí Tá pra canal embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí e parar aqui ó ó meu dedo aqui não vai ser esmagado aqui ó eu vou botar um batente ali ó tem que botar um batente aqui embaixo e outro batente aqui em cima na ronda